Com a campainha de donar, meninos, de donar, todo mundo! Valoreque, Valoreque, companheiros, vamos lá! Alguém vai cair, fica agora aqui, voa! Minha gente voltou muito bacana, voa! Minha gente vai se casar, e eu pulo o sonho perto, voa! Eu falo de 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 perto, voa! É uma pessoa chamada, chamada, chamada! Chega! 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 Bom dia, minha gente, que aqui chegou! Peço licença e apresento o meu brincar! Todo mundo! Vai começar o tcha-tcha-tcha da alegria de brincar! Eu tenho uma vontade de abraçar o amigo ao lado! Eu tenho uma vontade de abraçar! Alô, BH! Alô, BH! Volta por e depois eu vou reger! Alegria de viver! Molir! Molir, molir, molir! Plantar, colher, comer! Plantar, colher, comer! Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete e oito! Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete e oito! Primeiro! Amor! Segundo! Respeito! Carinho! 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 Palmas para essa meninada! Isso aí! Pato bonito, pato! Mas o bicho começa a pegar quando é as duas mãos! Vamos ver quem é capaz? Eu quero ver! Eu quero ver! Eu quero ver! Eu quero ver! Toda essa gente brincando pra valer! Lá na casa do Rodrigo tem uma flor de trigo Que um passarinho amigo gosta muito de comer Mas a cobra sempre espanta o passarinho do jardim E o cachorro quando chega espanta a cobra sim E o cachorro que assustou o passarinho Que tomou a água, que apagou o fogo, que queimou o pau Que bateu na cobra, que mordeu o cabral Palmas pra ele! Valeu todo o esforço! É! E a vida é assim, né? A gente se esforça, a gente vence! Ganhou! Isso aí! Vem! Abre o olho e o coração Trate a vida com carinho Certamente colherás Pelos frutos Um? Dois! Pelo caminho Rodrigo! Alalauê! 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 É o drone! Alalauê! O Rodrigo chegou! Continua! O Rodrigo chegou! Lá de Hong Kong Lá de Hong Kong Ele trouxe para mim Ele trouxe para mim Um joguinho de pingue-pong Um joguinho de pingue-pong Um joguinho de pingue-pong O Rodrigo chegou! O Rodrigo chegou! Lá de Parintins Lá de Parintins Ele trouxe para mim Ele trouxe para mim Um belo pá de patins Um belo pá de patins O Rodrigo chegou! O Rodrigo chegou! Trouxe muitas brincadeiras Ele trouxe muito brincadeiras Ele trouxe um barbante Ele trouxe um barbante Está debaixo da cabina Vou entrar com o dedinho Vou entrar com o dedinho Venho com o braço direito Com o indicador Puxo aqui E puxo aqui Vem cá Vem cá Muito bem Passo aqui Isso aí Aqui eu pego no meio E puxo Vou soltar Dedinho e dedão E pum Pé de galinha Isso Parabéns Filma essa menina Pé de galinha Pé de fita Cê de fato Cê de fato Cê de fita Isso aqui está aparecendo Um gato A carinha de um gato A carinha de um gato Cê de fita Cê de fato Cê de fato Cê de fato Cê de fita A caminha do gato É uma rede De bem Pé de um gato Cê de fita Cê de fato Cê de fato Isso aqui está aparecendo O bigodão Daquele gato Olha só hein Cê de fita Vão aprender Vem lá Vem lá Vem cá 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 Com amizade E amor Teve O nó Aqui Está Um pouquinho aqui Um pouquinho aqui E vamos puxar Ajuda Tem que ajudar as pessoas Quando estão passando Isso Pega devagar 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 Meu Deus do céu O nó está aqui Foi tirado o nó que só estava no coração do Dona Varadinha. Legenda por Sônia Ruberti